Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal, onde eu estou resolvendo a todas as questões dos livros do Ricardo Feltre. Essa daqui é a 35ª questão do capítulo de número 2, volume 1 do Feltre. Se você quiser assistir a resolução de outras questões desse mesmo capítulo, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo, que tem uma playlist com a resolução das outras questões do capítulo 2. Caso você queira procurar por questões de outros capítulos a resolução deles, é só você dar uma entrada no canal do Estuda Mais, ir até a aba de playlists e lá você irá encontrar este conteúdo que está procurando. Bom, vamos lá, vamos começar aqui na resolução desta questão que diz que o esquema representa três tubos de ensaio de mesmo diâmetro, contendo cada um a mesma massa dos seguintes líquidos em colores. Essa informação aqui é importante, pois eles possuem a mesma massa, tá? Os líquidos são água, acetona e cloroforme. Observem que se eles possuem a mesma massa, mas eles têm um volume diferente, é porque esses três líquidos devem ter densidades diferentes, tá bom? Dadas as densidades, a da água é de 1 grama por centímetro cúbico, a densidade da acetona é de 0,80 gramas por centímetro cúbico e a densidade do cloroforme é de 1,4 gramas por centímetro cúbico. Aí podemos afirmar que os tubos 1, 2 e 3 contêm respectivamente. Tá, a gente quer saber quem que está dentro de cada um desses tubos. Pessoal, só por uma análise da fórmula da densidade dá para descobrir isso. Densidade é igual à massa sobre volume. A densidade é diretamente proporcional à massa. Como assim? Significa que se a densidade aumenta, a massa tende a aumentar, caso o volume seja constante, tá? Se a densidade diminui, a massa tende a diminuir. Agora, a relação que eu tenho de densidade com o volume é diferente. A densidade, quando ela aumenta, o volume diminui. A densidade, quando ela é menor, o volume aumenta. Então, observem o seguinte. Se temos três líquidos, os três líquidos têm a mesma massa, tá? Eu não sei quanto é essa massa, mas eu posso colocar uma massa aqui para fazer um teste? Posso, não tem problema nenhum. Por exemplo, vamos supor que a massa que eu tenha é de 1 grama. Pode ser? Massa de 1 grama. Então, aqui dentro eu tenho 1 grama, aqui dentro eu tenho 1 grama e aqui dentro eu também tenho 1 grama. Nos três casos, eu tenho 1 grama. Vamos descobrir qual seria o volume de água se eu tenho 1 grama? Vamos lá, ó. Densidade da água é igual à massa da água sobre o volume da água, tudo bem? Qual que é a densidade da água? Vamos olhar aqui, ó. 1 grama por centímetro cúbico. Então, eu tenho 1 grama por centímetro cúbico. É igual à massa da água, que é de 1 grama, pelo volume da água, que eu não sei quanto que vale. Esse volume, eu vou jogar ele para o outro lado da equação. Vou pegar a densidade que está lá do outro lado e jogo para o lugar do volume. Assim, eu vou deixar o volume, ele vai ficar sozinho de um lado, né? Ele vai ficar isolado para eu descobrir quanto ele vale. Eu vou ter do outro lado a equação, aquele 1 grama que já estava lá e a densidade que eu acabei de jogar ali. 1 grama por centímetro cúbico. Aqui eu tenho a divisão. 1 dividido por 1 vai dar 1. Então, o volume de água é igual a 1. Grama corta com grama, sobra centímetro cúbico. Então, eu tenho 1 centímetro cúbico de água, caso a minha massa fosse de 1 grama. Bom, vou utilizar essa mesma massa de 1 grama. Aqui eu utilizei para a água, né? Eu vou utilizar para o cloroformio e vou utilizar para a acetona. Então, eu vou colocar aqui para a acetona. Se eu tiver uma massa de 1 grama, eu estou chutando essa massa, tá? Poderia ser qualquer outro valor, só para mostrar isso para vocês. Se eu tenho uma massa de 1 grama, eu vou pegar a densidade é massa pelo volume. Eu quero descobrir o volume dela. Eu troco o volume de lugar com a densidade, tá? E aí vai ficar volume é igual a massa sobre a densidade. Qual que é o volume que eu tenho? Volume vai ser igual, qual que é a massa dela? 1 grama dividido pela densidade, que é de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, 0,8 gramas por centímetro cúbico. Quanto que é 1 dividido por 0,8? 1 dividido por 0,8? Bom, eu posso multiplicar isso daqui por 10, né? Jogar a vírgula para cá e multiplicar por 10 aqui também. Ficaria 10 e 8, né? Daria 10 dividido por 8. 8 vezes 1 é 8, vai dar 2 aqui de resto. Aí a gente vai ter, esse 2 é menor do que o 8, desce um 0, coloca uma vírgula. 8 vezes 2 vai dar 16. Vai sobrar um 4 aqui de resposta, vem o 0 para cá. 8 vezes 5 vai dar aqui para a gente os 40 e aí, beleza, está resolvido. Então, 1,25 é o nosso volume. Volume é igual a 1,25 centímetros cúbicos. Observem que aqui eu calculei o volume da água, o volume que eu vou ter aqui da acetona, caso a massa deles fosse a mesma. Quem tem maior volume, água ou acetona? A acetona. Vocês estão notando que é 1,25? A outra é só 1. Então, se eu estivesse comparando só 2, vamos supor, esquece esse cara aqui. Se fosse comparar 2, eu poderia dizer que esse é a água, esse é a acetona. Ou, se eu esquecer esse outro cara aqui, eu posso dizer que essa é a água e essa é a acetona. Ou, se eu esquecer esse cara aqui, essa é a água e essa é a acetona. Estou dando só um exemplo, tá? Como eu tenho o terceiro cara, eu vou ter que fazer o cálculo para ele também. Quem que é? O cloroformio, né? Densidade é 1,4. Vamos para ele, ó. Agora, cloroformio. Com densidade igual a 1,4 gramas por centímetro cúbico e com uma massa igual a 1 grama, tá? Esse 1 grama, lembre-se, eu que escolhi, chutei qualquer valor. Afinal, qualquer valor que você fizer, desde que você faça uma massa igual para todo mundo, ele vai dar um resultado que vai ser condizente com o que você está procurando, né? Aqui eu estava fazendo para a água, né? Vamos marcar aqui. Então, vamos lá, ó. Densidade é igual a massa sobre o volume. Então, eu vou passar para cá. Se eu quero isolar o volume, eu jogo ele para lá e jogo a densidade no lugar dele. Vai ficar volume é igual a massa sobre a densidade. Volume é igual... Qual que é a minha massa? Eu estou fazendo aqui nas coxas já, ó. Deixa eu fazer com mais calma, ó. Volume é igual a massa sobre a densidade. Nem se eu faço calma, não fica bom. Volume é igual a massa de 1 grama dividido pela densidade, que é de 1,4 gramas. Aqui eu cortei, fiz os cortes. Ó, faltou só fazer o corte aqui, ó. Grama por grama, por isso que sobrou centímetro cúbico, tá? Só para avisar. Aqui é 1,4 gramas por centímetro cúbico. O grama corta com grama nessa divisão. Volume vai ser alguma coisa em centímetro cúbico. Vamos fazer essa divisão aí? 1 dividido por 1,4. Eu posso jogar essa vírgula para cá, vai dar 14 e aqui vai dar 10, né? Ainda não vai ser o suficiente, né? Mas dá para a gente mexer assim. Vou deixar 10 e 14. Esse 10 eu vou multiplicar por 10 e vou compensar colocando um zero aqui, tá? Zero e uma vírgula. Agora a gente vai ter que fazer assim. 14 vezes 6 é igual a 84, né? 14 vezes 7 vai ser 98. Então eu vou colocar aqui, ó. Vezes 7 vai dar 98. O resto aqui é 2, a gente já percebe, tá? Então eu vou colocar um zero aqui. Esse zero eu não preciso adicionar nada aqui, porque eu já adicionei uma vírgula aqui, tá? 14 vezes 1 vai dar 14 aqui. O resto disso daqui vai ser 6. Vou adicionar um zero. 14 multiplicado por 5 é igual a 70. 74 vezes 4 é igual a 56, que é o mais próximo que chega isso daqui. Vai dar 56. É, eu acho que não vai acabar agora não. Tá, seria 4 de resto. Eu posso usar esse 0,714 aí. Ou só 0,71. 0,71 centímetros cúbicos, né? Dessa nossa divisão de 1 dividido por 1,4, né? 0,71. Quem que tem um volume menor? 0,71. Ó, vou marcar aqui de laranja também. Vai ficar todo mundo igual. 0,71. 1,25 ou 1. Quem que tem um menor volume? 0,71. Logo, a densidade do clorofórmio, por ela ser a maior densidade, ele precisa estar no menor volume, tá? Maior densidade no menor volume. Então, esse cara aqui, ó, é o clorofórmio. Porque com a maior densidade, ó, qual que é a relação? Densidade é igual a massa pelo volume, não é? Quando a densidade é maior, o volume é menor. Ela tem a maior densidade. O volume é o menor. Não precisaria nem ter feito contas. Professor, por que você enrola tanto? Por que você faz tanta conta? Porque estou ensinando e não estou com pressa, tá? Muitas vezes você, aluno, pode estar com pressa. Às vezes, sua prova é daqui a uma hora. Mas aí, é uma coisa sua, né? Não minha. Então, eu estou ensinando passo a passo para uma pessoa que está há uma semana, talvez há duas semanas da prova, ou uma pessoa que só quer aprender. Então, não temos pressa aqui, tá? Então, eu só estou falando isso porque muita gente pergunta, fala nos comentários, ah, professor, é só ter falado isso. Não, não é só falar isso. É explicar, é mostrar o passo a passo, é convencer, é mostrar por quê. Tem que mostrar o passo a passo, sim. Quem tem a densidade intermediária, no caso a água, ela vai ser essa substância aqui, ó, a água. Porque com a densidade intermediária, vai ter um volume intermediário. E quem tem a menor densidade, que é a acetona, vai ter um maior volume. Então, aqui tem a acetona, beleza? Então, basicamente, qual que vai ser a ordem, né? Vai ser cloroformio, água e acetona. Cloroformio, água e acetona, letra D de dado. Mas só deixa eu ver se está certo, ó. Podemos afirmar que os tubos, é, um, dois e três, contém respectivamente. É isso mesmo. Cloroformio, água e acetona. Beleza? Terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo. E de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando no crescimento dos seus alunos e também aqui no crescimento do nosso canal. Bom, muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado por ter ficado até aqui assistindo este vídeo. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Então, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Até mais! A gente vai se encontrar no canal do Estuda Mais.